Salve o Tricolor Paulista Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado São teus guias brasileiros Que te amam eternamente De São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente De São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Emしょう que te ice de yolks Oêtre... Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Oh Tricolor а Pricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado A CIDADE NO BRASIL